Título deste episódio, o episódio onde baratas que rastejam se encontram com espermatozoides e contabilistas que voam. Hã? É isso. Não sei, mas isto promete. O homem que mordeu o cão. Salvações para a nossa ouvinte Cláudia Vicente. A Cláudia mostra uma das mais recentes novidades vindas do Japão. E isto não foi uma coisa que ela encontrou na neta. Ela tem mesmo isto em casa. Uma amiga trouxe-lhe isto da terra do sol nascente. Trata-se de uma armadilha para baratas. Até aqui nada de novo. Nós temos disso cá. Mas as armadilhas de cá são feias. Há uns tempos comprei disso para ter em casa. São umas caixas circulares pretas. Que eu acho que se uma barata tiver dois dedos de testa, olha para aquilo e pensa. Eu não sei se isto é mesmo um snack bar. Tu repara que as baratas não têm de testa. Pois não. Muito menos com dois dedos. Mas a caixinha preta está disfarçada de snack bar para baratas. Tem os sinais luminosos e... Sim, um neon. O que se passa com esta armadilha para baratas, criada e vendida no Japão, é que se trata de uma miniatura muito querida, de uma moradia completa, com o telhado e o catavento no telhado e tudo. Uma coisa bonita. É muito querida. É muito querida. Eu, se fosse barata, estava lá caído. Tem internet wireless já instalado. De certeza, de certeza que tem. E repara, pode chamar-se snack baratas. Obrigada, Nuno. Obrigada. Chatíssimo. Bom, o que eu sei é que se fosse barata, estava lá caído, literalmente, porque assim que se entra lá, aquilo tem um inseticida e a barata morre. Mas morre... Não, o Vasco está-se a rir por dentro. Mas a barata morre feliz numa moradia de luxo. É incrível como as baratas nascem dotadas da capacidade de sobreviver a um holocausto nuclear, mas não a Dundum. Algumas delas depois não resistem quando veio o IMT. É isso, é isso. Também dá cabo delas. Dá cabo delas. Bom, eu tinha de falar sobre isto. É daquelas notícias que toda uma mole de ouvintes... Lembra-se do que é uma mole? Uma mole. Fala aos livros de fisicoquímica, mandriões. Uma mole. Mas era um número muito grande, lembra-se? E havia o Adrian Ball também, não é? Havia, havia também. Mas toda uma mole de ouvintes, quero que nós comentemos isto, na região de Murmansk, na Rússia, uma contabilista de 120 quilos caiu em cima de um crocodilo. Pô, isto passou-se, não é? Isto passou-se. Tanto o crocodilo como a contabilista trabalhavam num circo. Eu odeio circos com animais. Geralmente os bichos são maltratados, mas eu penso que levar com um contabilista de 120 quilos em cima ultrapassa tudo. O desgraçado do crocodilo agora já está bem de saúde, mas diz a notícia que o pobre reptil vomitou 3 horas. Pois, coitado. Quem o pode censurar? Eu vomitaria 6 horas se uma contabilista de 120 quilos me caísse em cima. Eu penso que a profissão aqui é indiferente, não é? Sim, sim, sim. Mas eu imagino o crocodilo a ver a contabilista a cair em cima dele e ele inicialmente a pensar, é lá, é isto que se chama um manado, você é... Ah, é uma parra. O crocodilo a pensar, queres ver que não fiz o IRS? Pois. Fazer agora um instantinho. É que levar com um toque em cima. Levar com um toque em cima. Por exemplo, a próxima notícia é das mais bizarras de sempre, tanto assim que eu não sei até que ponto isto é verdade ou estupidez. Tendo a pender para o lado da estupidez. Mas o que é certo é que houve uma quantidade insana de ouvintes do cão, mais uma mole no fundo, que enviou esta notícia. Ela espalhou-se para essa neto de fora, que nem fogo num palheiro. Permitam-me que vos leia as primeiras linhas da notícia. Esta vale a pena ler, tal e qual, e comentar depois. Reparem nisto. Diz assim. Em Uberaba, no Brasil, aconteceu o primeiro caso de gravidez por um espermatozoide voador. Sim, é verdade. Espera aí. Primeiro, como é que se chama a terra no Brasil? Uberaba. Que é uma parte do hino alemão. Sim, sim. Deutschland, Deutschland. Uberaba. Sim, sim. Uma jovem de 19 anos ficou grávida. Portanto, ela ia passar, não é? Sim. Foi uma observação muito boa, acho. Uma jovem de 19 anos ficou grávida após ser vítima deste espermatozoide que consegue voar à procura do óvulo. Mas tem uma caminha. Isto é estupidez. Vai, para lá, vai, vai, vai. Bom, isto é estupidez. Eu acho mesmo que isto é estupidez, mas ao mesmo tempo não consigo parar de ler. Isto cita um cientista americano de 42 anos que diz que os espermatozoides estão a evoluir e que há casos ainda raros, mas inquietantes, em que um espermatozoide consegue voar 500 metros em busca de um óvulo para fecundar. E alguns fazem running. A notícia diz que há registros de 22 mulheres que já engravidaram desta maneira. Há outro parágrafo incrível nesta notícia. Diz assim, o cientista disse ainda que o importante é tentar detetar quem são as pessoas que possuem a capacidade de gerar o espermatozoide voador. Estas pessoas são perigosas para a sociedade. Diz. E mesmo ao nível da limpeza das ruas. E a notícia termina com isto. No Brasil, o Ministério da Saúde não tem ainda um plano para combater a proliferação deste tipo de espermatozoide. O caso da adolescente não mobilizou o governo. Pois. Péssimo possível. Filma, não liguei-se. Em nota, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais afirma que a jovem está querendo criar uma lenda parecida com a do Boto. Do quê? Não sei. Talvez os nossos ouvintes brasileiros possam explicar qual é a lenda do Boto. A lenda do Boto. Tenho um blog chamado Boto. E diz ainda a Secretaria de Saúde de Minas Gerais que não existe espermatozoide que possa voar. Os pais da jovem ficaram indignados com a nota. Ou seja, eu acho que há mesmo pessoas que de facto acreditam que as espermatozoides voam que nem aves de rapina, os marotos. Olha, eu prefiro voar com gafanhoto. Também eu, também eu. Eu parece que estou a ver os espermatozoides cruzando os céus. Será um pássaro. E batendo as suazazinhas. Ah! Ah! Claramente é o som dos espermatozoides voam. Espera aí, Vanda, diz. Será um pássaro. Será um avião. Não. É o espermatozoide. Supermatozoide. Vanda, por Deus. Por Deus. Por Deus foi ótimo. Por Deus. Vanda. O espermatozoide. O novo inaio. Voador. Não existe. Que bem visto. Há uma festa da criança. Bom, lanço o tema aos nossos ouvintes. Existem ou não os espermatozoides voadores? Gente, se entende. 31 de maio e 1 de junho, nos jardins do Museu da Eletricidade, em Belém. Mais pormenores em radiocomercial.io.l.pt. Estás a perguntar para as pessoas lhes dizerem se existe ou não? Bom. Eu queria já agora saber a opinião dos nossos ouvintes. No fundo é como o Yeti. É perguntar. Já viu? Claro, claro. Eu não acredito que se veja. Mas, sabe-se lá, na volta estão aqui pelo ar. Diz-me que não. O que é que eu tô aqui à noite? O que é que eu tô aqui à noite?